Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão comentada de Direito Constitucional, Poder Judiciário, Fundação Carlos Chagas. A questão do TRT da 23ª Região, Mato Grosso, Técnico Judiciário FCC 2016. Os Estados Unidos da América solicitaram a extradição de A, cidadão americano atualmente residente no estado de Mato Grosso, por participação em crime de terrorismo nos Estados Unidos da América. O órgão competente para processar e julgar o feito é, então nós temos uma extradição solicitada por um estado estrangeiro, uma extradição solicitada pelos Estados Unidos ao Brasil, à República Federativa do Brasil. De quem é a competência para julgar extradição solicitada por estado estrangeiro? Competência do Supremo Tribunal Federal. Então a resposta, ó, letra D de dado, totalmente de acordo com o artigo 102, inciso I, a linha G da Constituição. É da competência originária do Supremo Tribunal Federal processar e julgar a extradição solicitada por estado estrangeiro, a chamada extradição passiva, ou seja, quando o Brasil recebe um pedido de extradição. Então o Supremo vai julgar a extradição e extraditar ou não o estrangeiro em questão para os Estados Unidos da América, ok? O órgão competente para processar e julgar o feito é o STF, artigo 102, inciso I, a linha G, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então com mais uma questão do nosso Direito Constitucional em Questões, tratando aí do Poder Judiciário, dos comentários sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal. Legenda Adriana Zanotto